Falar em acidente, um susto no trânsito de Ribeirão. Um carro tombou após uma colisão logo pela manhã no cruzamento das ruas Quintino Bocaiu e São José, no centro. O Siena bateu na lateral do outro veículo. No local, há sinalização de parada obrigatória. Todos os envolvidos passam bem e as causas do acidente serão investigadas.